Música Só esse é que lá nascente, lá nascente dos meus olhos Já formou uma corrente, pertinho da minha casa Já formou uma lavoura, com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Por limite de amizade Quando chegar a água, vai jogar água pra fora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança Eu choro desesperado, igual de uma criança Tu fico alguém que não chora, pergador de uma saudade Quero ver quem não chora, quando ama a liberdade Quando chegar a água, dos olhos a gente chora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora Aplausos Aplausos